Eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada, mas poderia ser O nome da Bahia de NB, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você Mas ela vem me chegando, enchendo o saco, perguntando quem é essa figura aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é a sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas posso assim, vou te explicar O nome dela é NB, eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é NB, eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é NB, eu encontrei ela no Tinder, e não é minha namorada Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você